Boa tarde, hoje é dia 17 de agosto de 2017. Estamos aí na 19ª aula baseada no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Lembrando sempre aí, pessoal, no final da aula não esqueçam de colocar o like, que é o gostei ou não gostei, para a gente estar tendo uma ideia aí de como está sendo o impacto das aulas. E hoje, continuando aí, nós vamos para a frase que é clássica, que define aí o pensamento da obra do professor Milton Santos. Então, depois de ele contextualizar tudo isso, ele vai afirmar. Sem dúvida, o espaço é formado de objetos, mas não são os objetos que determinam os objetos. Então, depois de você compreender esse contexto todo, essa frase já ficou mais simples, certo? Então, nós tínhamos lá, o que que determinou que a energia elétrica fosse considerada uma tecnologia? O processo de urbanização. Ela foi a única causa? Não. Mas foi a mais preponderante para determinar a energia elétrica como tecnologia. Saiu de um objeto isolado, para uso isolado, para se tornar um objeto generalizado de uso social, certo? Depois da energia elétrica, vem aí o sistema de comunicação dos vários. Vários objetos conviveram ao mesmo tempo. O telégrafo foi um dos mais importantes do período. Nós já vimos imagens aí. Aí depois vem o rádio. O rádio é importantíssimo, porque o rádio é o que dá coesão social para uma sociedade que até então tinha como objeto de coesão ou a escola, criada pelo próprio Estado, ou a igreja, que era aí uma igreja estatal, uma igreja meio contraponda ao Estado, por aí vai. Mas o rádio não, porque o rádio vem já atrelado a um sistema de consumo. Ele já vem atrelado a um sistema de consumo e já vem atrelado a um sistema político. Os dois ali estavam muito juntos. Por isso que o rádio deu aquela expansão enorme. Aí vem a TV também. Mas lembrando-se sempre, todos esses objetos foram se acoplando uns aos outros. Por quê? Porque havia um espaço propício para eles. A energia elétrica forneceu suporte. Mas na medida em que eles se utilizaram desse suporte, o sistema elétrico pôde ser aperfeiçoado. Então a eletricidade deu suporte para todos esses. Isoladamente, eles não se tornariam uma tecnologia. É isso que o Hilton Santos está colocando bem claro. Sem dúvida, o espaço é formado por objetos. TV é um objeto, rádio é um objeto, sistema elétrico é um objeto, a própria cidade é um objeto. E depois você tem outros, automóvel. Tudo que é técnico está circulando aí pode ser considerado como objeto. Mas é o espaço que determina um objeto. Enquanto não houve espaço de rodovias, de vias de acesso, de vias públicas, o automóvel não foi considerado um objeto tecnológico. Ele foi considerado um objeto técnico. Todo mundo reconhecia, mas ninguém sabia direito qual seria o impacto dele. Depois que se formou a estrutura das cidades, do comércio, é que ele virou uma tecnologia inigualável. A energia elétrica mesmo. Então diz assim, é o espaço que determina os objetos. O espaço visto como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica. Qual é a lógica que organiza todos os objetos na sociedade? O capitalismo. Essa é a lógica. Lógica do lucro. Por que a energia elétrica se tornou um elemento principal? Porque ela fornecia o principal aporte para a venda. Depois vem o rádio. Também foi utilizado para comércio. TV. Nem se fala TV. E a internet. Mais ainda. Internet mais ainda. E essas mudanças vão dando uma outra configuração para o mercado. Nessa outra configuração, alguns objetos que eram considerados altamente tecnológicos, como a TV, por exemplo, vão perdendo substância. Vão perdendo. Isso é inevitável. Aconteceu com rádio, aconteceu com telégrafo e vai acontecer com a TV. Em cada geração você tem um espaço propício para um determinado tipo de objeto em detrimento do outro. Certo? Então isso vai acontecer. Daí a migração do Trump da TV para a internet. Perfeitamente compreensível. O Obama já tinha feito uma transição muito parecida, mas não tão intensa. De governar via Twitter. Aí depois tem um livro aí muito bom, A Calda Longa, que vai pegar esse trechinho aqui do livro perfeito. Então o organizado chegou numa loja. Essa lógica da instalação das coisas e da realização das ações, então são duas coisas. Se instala as coisas, então se instalou o rádio e depois esse rádio produziu uma série de ações. Se instalou a TV como objeto central e essa TV mudou uma série de cultura. A cultura da TV mudou uma série de coisas na nossa sociedade. E hoje a internet também está criando ações diferentes. Então ela fala que ela se confunde com a lógica da história, o qual o espaço assegura a continuidade. Então essas lógicas vão ser retratadas no espaço geográfico. Então nós já vimos aqui, nós estamos só tratando de fotos. Tá pessoal? Aqui ó. Vamos aqui. Essa foto do rádio. Opa! Um pouquinho mais atrás. Essa não. Telégrafo, né? O rádio. Aqui as pessoas, né? Ouvindo. Então não tem a percepção visual. É o ouvido. Certo? Aí depois você já tem o visual. Todo mundo lembra da polêmica, né? O Kennedy ganhou o debate para a presidência porque ele estava bem bronzeado. Descansou bastante. Estava um cara jovial. Enquanto o Nixon estava arrebentado porque ele fez campanha em todo o estado, né? Alguns estados. E ele estava bem com cara de cansado. Mas ele entendeu que a lógica seria a mesma do rádio. Ninguém ia ver a imagem dele como um elemento importante. Daí a guinada, certo? Isso é importante. Aqui as pessoas, então, agora já vendo, né? Então antes ouviam. Agora já vê. Já vê que o comportamento já deu uma mudada. Olha aqui. Todo mundo vendo única e exclusivamente a TV. Opa! Única e exclusivamente a TV. Já nesse aqui, as pessoas olham umas para as outras. Olha a percepção. Aqui se olham umas para as outras. Se riem, comentam, né? A coisa. Aqui já não. Aqui já todo mundo de olho na TV. Aí você passa um tempo, meu presidente do Twitter, né? Presidente do Twitter, né? Trump. E o comportamento das pessoas. Esse é o caso do Alonso, que nós vamos ver depois. E o comportamento das pessoas hoje. Ninguém nem olha para si e muito menos para uma tela central. Cada um está isolado, vendo o que lhe é de interesse. Essa é a lógica da internet. Por isso que o mercado hoje não é um mercado de massa, como chamávamos antes. Hoje é um mercado de nichos. Isso mesmo. O mercado aí virou o segmento e agora o nicho, subnichos. Então, depois que a gente terminar essa leitura do livro, nós vamos começar esse livro A Calda Longa. Mas olhando, sob o olhar da geografia. Esse livro fala do mercado de massa para o mercado de nichos. E o mercado de nichos é em função direta, direta, do conhecimento do espaço geográfico. Não tem... É um livro do Milton Santos escrito. Pega a teoria do Milton Santos e vai entender esse livro A Calda Longa. Você vai ver perfeitamente como a geografia tem uma determinação incrível. Geografia e tecnologia. Lembra quando o Milton Santos falava lá? Verticalidade e horizontalidade? É esse livro aqui. É esse livro aqui. Verticalidade e horizontalidade. Você lê, você vê a aplicação prática dos conceitos de horizontalidade e verticalidade. Mas isso aí nós vamos deixar para uma próxima aula aí. O que a gente precisa compreender é isso. Aqui dá para ver, claro, a frase. O espaço é formado de objetos. Mas não são objetos que determinam objetos. É o espaço que determina o objeto. Um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica. Cada período tem sua lógica. Houve uma lógica prática no período do rádio. Outra lógica no período da TV. E uma outra lógica no período da internet. Mas a intencionalidade dessas lógicas é a mesma. Então, imagine que são vários tipos de ratoeira. Cada ratoeira usa uma lógica. Uma é o alçapão. Outra prende o rabo do rato. Outra mata ele com veneno. Outra dá choque elétrico. São várias lógicas. Mas a intenção principal delas não se confunde. É matar o rato. Então, é isso que é lógica e intencionalidade. A intencionalidade de todos esses objetos é a mesma. Servir o capital segundo sua própria lógica. Ok? Então, vamos ficar por aqui no dia de hoje. A aula foi mais curta. Porque a gente já tem um entendimento bom aí. Lembrando-se que não deixem de dar o like ou dislike. Isso é importante aí. Para as aulas terem um prosseguimento legal. Ok? Se gostou, é só colocar o joinha para cima. Se não gostou, joinha para baixo. De todo jeito, me ajuda a ter uma noção sobre a aula. Ok? Então, até a próxima aula.